Eu vou ler a pergunta aqui da Ana Paula e você vai entender o porquê de nós insistirmos tanto que as pessoas aprendam e pratiquem o amor inteligente. Ouça com atenção a pergunta da Ana Paula. Tenho 24 anos, namorei 3 anos e estou casada há 6 meses. E o meu marido saiu de casa e pediu a separação. Brigamos muito e já nos separamos 3 vezes e dessa vez parece ser definitivo. Mas tenho um filho de 9 meses e eu amo muito o meu marido. Antes de continuar a pergunta, eu já quero aqui deixar claro por que nós insistimos que as pessoas aprendam e apliquem o amor inteligente. Por isso, por esta, entre outras razões. Veja, a Ana Paula tem 6 meses de casada. 6 meses de casada. 3 anos de namoro, foram 3 anos. Já tenho um filho de 9 meses, quer dizer, o filho nasceu durante o namoro, antes do casamento. E 3 separações em tão curto espaço de tempo. Parece que os casais hoje, se há uma coisa que eles sabem, estão sabendo, aprendendo a fazer bem, é separar. Isso eles sabem fazer bem. Continuar e resolver os problemas que causaram a separação, isso eles não estão sabendo fazer. Mas por quê? Porque não estão amando inteligentemente, não estão praticando amor inteligente no relacionamento. O que significa, por exemplo, em um namoro conturbado, então, há confusão de expectativas. Ela se entrega para ele. Não estou dizendo que foi o caso da Ana Paula, se bem que ela também fez isso. Mas, tipicamente, a moça se entrega ao rapaz. Vai para a cama com ele. Então, ela começa a esperar dele um comportamento de compromisso. Porque ela se deu totalmente para ele. Ela se entregou para ele. Então, ela espera que, no mínimo, ele vá corresponder também com a entrega da parte dele. E acaba engravidando, porque é uma das consequências, não é? Uma das possíveis consequências. Acaba engravidando. O rapaz, muitas vezes, se sentindo sem opção, vai e acaba casando com ela. Ou vai morar junto ou casa para assumir a criança. Ou seja, não foi algo preparado, não foi algo projetado, decidido, com calma, pensando bem nas consequências, nos planos. Foi algo que, simplesmente, foi acontecendo. Foi acontecendo. Aconteceu. Rolou uma química, beijou, foi para a cama, daqui a pouquinho está grávida, daqui a pouquinho vamos morar junto, daqui a pouquinho está aí a criança, daqui a pouquinho estamos separados. Então, as coisas vão sendo feitas sem rumo e sem rima. E, então, nós temos isso aqui que a Ana Paula está descrevendo. E, infelizmente, uma criança, no meio disso tudo, que não tem nada a ver com isso, já crescendo nesse lar tão conturbado. Ela continua dizendo, Eu gostaria da ajuda de vocês. O que eu faço para trazer o meu marido de volta? Já que eu tentei conversar com ele, mas não adianta. Ele está muito machucado com tudo que eu já disse para ele. Eu falei que iria mudar, que seria tudo diferente, mas ele não acredita. Por que será, né, Ana Paula? Por que será que ele não acredita? Porque é a terceira separação. E, provavelmente, estas palavras foram ditas das vezes passadas. Ou por você, ou por ele. Porque é o que normalmente acontece com os casais que separam e voltam, separam e voltam. Eles têm os problemas deles, brigam, xingam, falam coisas terríveis um para o outro. Aí separam. Aí ficam machucados um para um lado, outro para o outro. Daqui a pouquinho bate a saudade. Eles pensam melhor quando os ânimos se acalmam. E pensam assim, Bom, vamos tentar mais uma vez. Afinal, a gente tem muita coisa entre nós. Temos aí uma criança, um filho. Vamos tentar de novo. Então, eles voltam com esta intenção. Vamos tentar de novo. Mas não mudaram nada. É por isso que o seu marido não acredita mais em você. Por quê? Por qual razão ele deveria acreditar, Ana Paula? O que mudou desde a separação? Além de você falar, não vou mais fazer isso, eu vou mudar, tudo vai ser diferente. O que mudou? Nada mudou. E é por isso que ele está desacreditado. E também tenho certeza que você está desacreditada. Porque ele foi embora. Pela terceira vez. E ele voltando, mesmo se ele voltar agora, sem nada mudar, você vai continuar com o pé atrás. Com medo que daqui a um pouco, quando acontecer mais uma briga, ele vai embora de novo, pela quarta vez. Então, vocês ficam nessa enrolação e sofrerindo um ao outro e diminuindo a cada dia as chances desse relacionamento dar certo. Ela termina dizendo, eu disse que queria mudar, que seria tudo diferente, mas ele não acredita. Ele foi para a casa dos pais dele. Eu pergunto novamente, o que eu preciso fazer para ter o meu marido de volta o mais rápido possível ao meu lado? A pergunta, Ana Paula, está errada. A pergunta está errada. Não é esta a pergunta que você tem que fazer. O que eu faço para ter o meu marido ao meu lado, de volta ao meu lado, o mais rápido possível? Esta não é a pergunta que você tem que fazer. A primeira pergunta que você tem que fazer é, o que eu fiz para que o meu marido não quisesse mais ficar ao meu lado? Como eu tenho sido e o que eu tenho feito? Que tipo de esposa, que tipo de mulher eu tenho sido e feito, que fez com que o meu marido fugisse de mim pela terceira vez e não quisesse nem mais falar comigo? A pergunta é esta. Porque a resposta, apesar de dura e difícil, é a resposta que vai provocar mudança. Que vai te mostrar onde e como você tem que mudar. Repito, a pergunta é, que tipo de mulher eu tenho sido e o que eu tenho feito para o meu marido fugir de casa pela terceira vez e não querer nem mais falar comigo? Eu não estou dizendo que você é a única culpada. Com certeza, ele também tem os erros dele. E mesmo você mudando, você não deve aceitá-lo de volta, sem que ele reconheça quais são esses erros e ter mudado. Mas o começo da mudança está aí. Você enxergar o porquê disso, buscar ajuda se você não conseguir mudar. Mudar isso e aí então você terá a chance de que essa próxima volta seja definitiva e vocês construam ou reconstruam esse casamento de vocês. Quer ajuda, Ana Paula? Nós podemos ajudá-la. Temos ajudado milhares de casais a reconstruir a confiança, reconstruir o casamento, mudar, deixar de ser infeliz no amor. Mas essa ajuda está disponível através das palestras que você pode assistir e participar aqui no Templo de Salomão. Ou aí na sua cidade, você nos escreve de Minas Gerais. E nós temos aí em Minas Gerais várias localidades, tanto em BH, quanto em Contagem, quanto em Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora. Para todas as principais cidades de Minas Gerais, nós temos a Terapia do Amor. Para os endereços, em Minas, em São Paulo e em todo o Brasil, para você restaurar o seu casamento, basta você acessar o site terapiadoamor.tv. Ou ligar agora para o 11-3573-3535. Ligue e pergunte onde eu posso assistir as palestras para a reconstrução do casamento na minha cidade. As palestras da Terapia do Amor, 11-3573-3535. Ligue agora e receba esta informação. Ligue agora e receba esta informação.